Oi meus amores, hoje eu vim mostrar pra vocês aqui uns kits de umas seguidoras super lindas e fofas E eu vim com muito carinho partilhar pra vocês o que foi que elas escolheram dos kits de cozinha Aí primeiro eu vou começar mostrando pra vocês um kit de cozinha preto com branco Que é da seguidora Maria de Lourdes, Santo Silva, que ela é do Rio de Janeiro, Campo Grande, tá bom? Um beijo meu amor pra você, um beijo pra toda a sua família Que papai do céu lhe proteja, lhe abençoe sempre, tá bom? Eu espero que você goste do kit que vai com muito carinho Então o kit dela, gente, é lindo, preto com branco, vamos olhar? Ó pessoal, esse é o preto com branco, ele é nesse tecido xadrezinho aqui, ó O bico do crochê todo pretinho E essa cor aqui que é uma cor bem sofisticada, eu acho, ficou lindo o kit O kit, lembrando que cada kit são nove peças, aqui tem mais Mas eu não vou mostrar tudo porque não tem como, senão o vídeo fica muito grande Então tá aí o kit, olha que lindo Aí agora o próximo, gente É da minha seguidora Leila Um beijo Leila pra você, minha linda Ela é do Rio de Janeiro, tá gente? Da cidade de Carmo E o kit que ela escolheu foi um kit cor de uva com lilás Que é a coisa mais linda Esse kit que foi escolhido já foi do vídeo Do último vídeo que eu postei aqui no YouTube Falando sobre kits Que é um vídeo assim, gente, que tem muita coisa linda Eu vou aproveitar e deixar abaixo desse, né, o link desse vídeo pra você ir lá e ver quanta coisa linda Então a Leila se apaixonou por esse cor de uva, né E tá aí, amiga, seu kit E vou mostrar de novo aqui pras seguidoras que é a coisa mais linda E você vai receber aí com muito carinho, viu? Beijão! Aí esse é o cor de uva, gente Com lilás, ó O bico do crochê dele é tom sobre tom Tem essas margaridas com fundo cor de rosa Que deu todo um charme Olha que graça! E o cacho cor de uva Achei muito bonito também E o próximo, meus amores, agora é de uma conterrânea Só que ela mora em São Paulo atualmente O nome dela é Maria Aparecida Cida, né Beijo, Cida, pra você Um abraço pro seu irmão Marcos Que foi um fofo também, né Entrou em contato comigo juntamente com a Cida Né E o kit dela, gente É aquele famosinho, né Aquele kit branco Que é a coisa mais linda do mundo E ela adquiriu o kit Vai chegar aí com muito amor e carinho, viu, Cida? Pra você usar e abusar aí com seu maridão, viu? E ela ficou pirada na toalha branca, gente Ela disse que mais na frente vai comprar a toalha, né, amiga? Se Deus quiser Ela mora em São Paulo, gente É Marajoara, se eu não estiver enganada Então eu vou mostrar pra vocês o kit branco da Cida E mais dois panos de prato, gente Que ela adquiriu lindos, lindos de viver Então vamos lá E lembrando que ela escolheu Pelo esse último vídeo também Que eu falei pra vocês, né Então aproveita e vai lá embaixo Que você, ó, vai amar Tem muita coisa fofa E olha o luxo do branco, gente Todo branquinho O crochê também, todo branquinho Só o cacho colorido Que é uma perfeição, ó Com botões coloridos Margaridas O dourado É um luxo esse kit E aqui, meus amores São os dois panos de prata A Cida quis, assim, todo branquinho também Porque aí quando ela quiser usar junto com o kit Não vai fugir muito, né Ó, todo branquinho E aqui o cacho também Com outros tipos de flores Botões Que é a coisa mais linda Eu dobrei porque esse pano de prata é enorme, tá, gente Aí o outro É branquinho também Pra não fugir muito Todo branquinho Olha o luxo desse pano de prata, gente Tá dobrado também Porque ele é bem grandão Pra vocês terem uma ideia Dá pra cobrir a tampa de um fogão de seis bocas Lindo, né Música E agora, pessoal São dez panos de prato E dois panos de copa E a dona desses produtos Que ficaram assim A coisa mais fofa É Lucilene Alves Ela é do Pará Um beijo, minha linda Pra você Espero muito que você goste Viu? Que ficaram muito fofos Então vamos lá Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto